Fala galera, tudo beleza? LWR na área e hoje família eu tô gravando mais um vídeo pra vocês E rapaziada, o vídeo de hoje, tamo aqui no evento da LWR Racing, galera Evento aí do nosso canal, o evento que eu falei pra vocês que ia acontecer no dia 16 do 4, tá? No sábado, aqui no Aerotal, tá? Começa às 10 da manhã, já tá rolando, já tá chegando a galera maneira, tá? Vou tá filmando pra vocês em detalhe, vou tá soltando imagens de drone também Vai ser um evento top, só conteúdo fera pra vocês, só conteúdo diversificado, tá bom galera? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desse evento Lembrando, eu tô fazendo esse evento mesmo, mas pra galera do meu canal, pros inscritos, tá? Pra vocês poderem estar vindo aqui, conhecendo e gostando do que o canal, do conteúdo do canal, né galera? Que é conteúdo automotivo, né rapaziada? Então vamos nessa aí, vocês vão gostar demais, só vídeo é um fera pra vocês, rapaziada, vocês vão adorar Tá? Deixa aí nos comentários tudo bonitinho, o que vocês estão achando, que eu vou tá falando com todos vocês aí Tá show? Vamos nessa, segue pro vídeo A galera tá chegando, hein? A galera tá chegando em peso, hein? Aí ó Bastante gente já, ó, já tem uma galera maneira, aí galera, pega Civicão SI, esse aqui já apareceu no canal Nave demais, tamo aí com a galera, ó Fala aí mano, tranquilo? Tranquilo, só mostra o carro mais bonito aí do rolê, ó Vemizona, míssil, top, top, top É o substituto da M140, né cara? Não é um substituto bom, né? Que isso, é Ó, audizão top, buscão TSI, vocês viram entrando Luxo é, agora em potência É, ó Mas tá bonito, irmão, o carro tá bonito, parabéns Tá zerado Azirão, top Nosso DS4 aí, ó Civicão SI Outro Civicão SI Mais gente aí chegando no evento aí, ó Peugeotzão, top Sanderão, míssil Top demais, hein? Cara, se liga nesse Opala turbo, gurizada Que Opala insano Os Lancersão, ó A galera do Lancer Muito fera Aí ó, rapaziada Lancerzão manual Muito fera Muito show Todo Aí ó, outro Lancersão, míssil Top, ó O evento tá crescendo, galera Aí ó, Opala turbo Goleta, cara Olha que gol, mano Esse gol tá dando uns tiros, mano Insano Outro golfeiro aí, míssil Aí ó, Evolução Burgue também Muito fera Volvão Só a galera em peso aí, ó Muito fera Tranquilo Aí ó Autoclube aí, ó Só as paradas maneiras Que os caras tão vendo, mano Só produto insano, mano Só produto insano Golzão Outro golzão top Corolla que eu já gravei aí no canal Já apareceu uma vez Dessa Lancerzão Tá aí com a gente também Muito show Muito fera Aí ó Tamo junto, hein? Aí galera Olha que fera, hein? Tá crescendo, hein? Tá vindo Tá chegando gente Mais gente aí, ó Memezinha Z4 Camarão Insano Pega aí, pega aí, pega aí Aí ó Muito fera Muito fera Boa Z4, míssil Fala aí Vai de boa Bora, bora Aí ó Golfeira, coisa linda Golfeira, da brava GTIzão, míssil Esquece Fala aí, irmão Tranquilo Suave É de dado Prazer Boa Chega aí, chega aí Camaro SS Bruto Meu guri Pressão, hein? Nova geração, hein, pai Nova geração, irmão Nova geração Isso daí é bala demais Tá lindo, lindo, lindo Evento é de WR race Ó Baixo é pouco Aí ó Top Muito fera Fala, irmão Tranquilo? Tranquilo É de W, cara Prazer Seja bem-vindo aí Aí, Celta Lindão também, hein Caraca Ó Celtona, míssil, irmão Olha aí Rebaixado Muito top Curti aí, galera Vamos nessa, hein Vamos nessa Seja bem-vindo, irmão Aí, ó Aí, ó Jetão TSI Busque mais Aí, ó Jetão top Muito fera, hein Fala, irmão Tranquilo Fala, irmão Jetão top Azira é um míssil Também, ó Tá confiando aí, ó Tá confiando Deixa eu ativindar Tá louco, tá aí Aí, fala Aí, irmão Que isso Estamos juntos, cara Seja bem-vindo Estamos juntos Vamos nessa Azira top Top, hein Tá lotando, galera Tá lotando Upsão top aí Tamo junto Aí, galera Pega a visão Aí Olha só Essas naves, cara Muito lindo É um mundo mesmo É uma conversível A C4 Mísil, hein Muito lindo Top, hein Benizona, míssil Caraca Top, hein Aí, galera Dá um ligo nessa M3 Manual Competition Legítima Que acabou de chegar Carro Mísil Demais, galera Abrei pra vocês verem Caraca, ó Manual Grisada Muito Muito fera Pedaleira M Tete em solar Tamanho do motor Da criança Top, hein Muito fera Muito fera Fala, galera Fala, galera Voltei com vocês Pra vocês Tamo aí Celtão top Sanderinho 1.6 Míssel também Olha que Peugeot bonito, cara Jetta Os Azir aí Top Galera do Civicão Civicão VTI Kavazak Ninja Kavazak Ninja Monstra Outro Civic SE Civic SE Civic SE Mais um Civic SE Polão chegando ali Fusca TSI BMW 320 Stage 1 Azira Azira Só nave Só nave Só nave mesmo Cara Vamos Longissil Agora Longissil Aí, galera Como é que tá o evento Aí pra vocês Aí, galera Mini footerzão Top Fala, irmão Tranquilo Seja bem-vindo aí Top Top Isso, hein É, gurizada O evento tá lotado Fala tu, irmão Tá maneiro o evento Tá, rapaziada Muito top demais Só tá começando, hein Só começando, né, cara Daqui a pouco vai lotar Rapaziada O evento fera Vai acontecer também Depois aí No meio do ano Outro evento de arrancada aí Que vai ser insano também Que eu vou tá fazendo pra vocês Tá, galera Aqui tamo com os ADM Aqui do meu grupo Tá Eu tenho dois ADM Lá no meu grupo aí Do ADWiRace A galera que me ajuda aí Sempre tá fortalecendo nos eventos Nas gravações Tá, rapaziada Ele é o dono daquela BMW laranja Míssel Que não tá mais pra gente Não tá mais Infelizmente Agora ele tá com a BMW Também que é míssel Também Vou fazer um vídeo dela Que tá logo depois Rapaziada Acompanha o vídeo aí Que só tem projeto fera Pra vocês Vou tá mostrando também Pra vocês As imagens de drone Daqui a pouco Vou subir o drone aí Vai ser fera Acompanha Que só tem projetinho insano Acompanha Música 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 Música